Casares toma decisão imediata sobre futuro de Beraldo no São Paulo após sondagens da Europa. Em entrevista exclusiva para o jornalista André Hernand, o presidente cravou a situação do jovem zagueiro. O São Paulo está muito focado para a reta final da temporada. A prova disso foi o esforço da equipe para contratar duas estrelas badaladas do futebol mundial para este final de temporada, James Rodrigues e Lucas Moura. Porém, além disso, o tricolor ainda está se esforçando para manter o talento. Um dos nomes do elenco que está mais sendo especulado na Europa é o jovem zagueiro Beraldo. Ele tem sido alvo de muitas especulações e com isso a diretoria se movimentou para tentar manter ele. Em entrevista exclusiva para o jornalista André Hernand, em sua coluna do UOL, o presidente Júlio Casares bateu o martelo sobre a situação do zagueiro Beraldo. Ele cravou o destino do defensor após revelar que recebeu sondagens de vários times do exterior. Teve uma série de sondagens, mas não sairá nesta janela, afirmou o presidente do São Paulo, Júlio Casares, cravando que o jovem zagueiro Beraldo não deixará o tricolor e ficará no time pelo menos até o final desta temporada. É isso torcedor do Soberano. Deixe sua opinião nos comentários. Deixa seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.